Nerds e tudo, os fãs de JORJOS! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e hoje eu trago pra vocês um assunto que me perguntam bastante na live, que é como jogar o jogo e ter resultados com mais consistência. No caso, você quer buscar as suas vitórias com mais consistência. Então nós temos estratégias pra cair melhor no mapa que eu vou te passar hoje, né? Muita gente chega pra mim e fala assim, pô Ogro, durante as minhas quedas com o Esquadrão, em alguns jogos eu consigo chegar no top 5, top 4, em outros jogos eu morro logo no começo, já vou pro Gulag e acabo com todas as minhas chances. Fica aquela inconsistência do Esquadrão ter morrido cedo, já não ter a chance do Gulag, ter que ser comprado de volta, você não consegue puxar a sua caixa, porque você precisa ficar gastando 4 mil pra reviver o seu companheiro e a partir desse vídeo o seu problema vai acabar. Então, pra começar, nós temos que considerar alguns fatos aqui, tá? Primeiro, a sua primeira safe zone já vai estar assinalada desde o começo do jogo. Segundo, a passagem do avião em Verdansk é diferente do que a passagem do avião em outros Battle Royale, como PUBG, e eu vou explicar porquê. E terceiro, você precisa considerar a localização dos seus pontos de interesse. Já coloquei aqui no mapa alguns pontos de interesse desenhados, os nomes e tal, e eu vou estipular, né, eu vou aqui supor que o avião passe na diagonal cortando o mapa nesse sentido, tá? Então eu fiz uma setinha aqui pra já dizer a direção de passagem do avião. Primeira coisa que você tem que saber e considerar, a primeira safe do jogo é muito desgraçada, vamos dizer assim. Ela é horrível, ela é, até vou dizer, mal codificada. Não é legal porque você não consegue fugir da primeira safe. Por um lado faz sentido, porque como a primeira safe, vamos dizer, ela já vem desenhada. Quando você escolhe cair fora dessa primeira safe, você tá assumindo um risco, né, e se você tá assumindo esse risco, você pode ser punido por esse tipo de jogo diferentão, mais agressivo, enfim. Então por um lado faz sentido você ser punido, sendo que a safe já foi designada no começo da partida. Por outro lado, é muito chato você querer fazer uma caçada, você querer buscar uma localidade diferente do mapa e não conseguir correr da safe a pé, né, essa primeira safe vocês sabem que mata muita gente. Então, se você quer ter consistência, procure lugares pra cair perto da safe ou dentro da safe, vamos dizer, né, a gente desenhou uma safe aqui. Então você, tem umas safes que são bem laterais, assim, que, né, comem tipo 3 quartos do mapa pra fora, então você tem menos localidade, menos área pra trabalhar, mas isso é um risco, é um risco que existe. Então considere a safe, caia próximo da safe, vamos dizer, na pior das hipóteses, pra você ter sempre condições de ir. O gás tá vindo, vamos correr, vamos pegar um carro, não vamos ser amassados pelo gás logo no começo. Segundo ponto, que é a passagem do avião. Em jogos como PUBG, todos os jogadores já sabem as localidades onde tem o melhor loot e não existe nenhuma outra vantagem, nenhuma vantagem de cair em localidades que não sejam aquelas. As localidades de drops são mais ou menos fixas, né, então a galera nos outros Battle Royale já tem na cabeça onde vai cair, beleza? E dessa forma, eles são até um pouco ansiosos pra pular do avião, porque não tem tanta diferença entre uma área e outra. O avião tá passando, o pessoal já dropa rápido pra querer trocar tiro rápido, pra, né, ter a sua emoção, jogar o seu Battle Royale daquela maneira e voltar pro lobby ou progredir na partida, caso seja, né, o resultado daquela queda seja legal. No COD Warzone existe uma coisa que é muito interessante. No começo da passagem de avião, vamos colocar aqui neste começo, a galera costuma não cair tanto, por quê? Porque os squads, geralmente, tomam um tempo, levam um tempo pra considerar as oportunidades, as chances, né, as localidades, o que que tem em cada localidade e o que que tá interessante. Por quê? As quests, os contratos, as missões, eles variam de partida pra partida. Então você vai olhar militar, você vai considerar, tá dentro da safe? Que missões que tem lá, né? Vale a pena cair ou não? Tá longe do caminho do avião ou não? Então, geralmente, a galera fica aqui, nesse primeiro terço do mapa, considerando o resultado é que no começo do mapa aqui, nessa primeira área, cai menos gente, né? E se você quer ser consistente, a estratégia geral é eu gostaria que o squad caísse e conseguisse puxar a caixa antes de começar efetivamente o seu jogo, né? Eu gostaria que o squad caísse e não morresse pra pistolinha e não fosse instantaneamente pro gulag e não morresse pra coronhada, né? Esse é o seu objetivo principal na hora de escolher o seu drop zone, beleza? A gente sabe que quem tá atrás de kill vai cair em hot zones, vai cair em superstore, vai cair em hospital, vai cair em boneyard, muitas vezes, que é onde a galera cai, vai cair em base militar, mas a galera para a qual eu estou me dirigindo hoje quer ter consistência, quer cair e não quer ficar nessa situação de vai e não vai, quer ter um squad um pouco mais controlado, quer ter uma partida um pouco mais controlada, não importa tanto o número de kills, kill é legal, beleza, mas a gente tá olhando pra vitória. Se a gente tá olhando pra vitória, a gente quer ter um squad inteiro nos primeiros 5 minutos, 7 minutos de partida e de preferência já com o loadout puxado. Então, como eu estava dizendo, esse primeiro terço do mapa é interessante. Outra coisa, nós temos aqui uns 600 metros, 700 metros, do lado da passagem do avião, onde você pode cair praticamente verticalmente e você vai cobrir essa distância sem precisar ficar puxando paraquedas. Então, esse lugar aqui é mais povoado do que as zonas que são mais esticadas, que você precisa cobrir mais distância para alcançar. Então, tentem visualizar e descobrir e escolher zonas que são um pouquinho mais afastadas do avião. Você não precisa cair remotamente lá em represa toda hora, tá bom? Mas, se você evitar contato, pelo menos contato com muitos players, um squad, dois squads, beleza. Muitos players, logo no começo, costumam ser embaçados. Outra coisa, depois do último patch que mudou as missões e diminuíram o número de missões de oportunista, que é a lupinha, tá? Você tem a missão de procurado, que é a coroa. Você tem a missão do reloginho com a venda, né? E, honestamente, ninguém pega, ninguém se importa, nem sei porque isso tá no jogo, é chatíssimo isso aqui. Parece um cachorro que eu desenhei aqui, enfim. É o reloginho aqui, beleza. Coloquei o reloginho God. E você tem as missões de caçada. Prefira missões que não sejam a missão de scavenger. Por quê? A comunidade se acostumou, desde o começo do Warzone, a cair na lupinha, porque era o que dava mais dinheiro, mais rápido, e favorecia você a puxar o seu loadout. Com a entrada dessas outras missões, né, e a diminuição das missões de caçada, a lupinha diminuiu muito em número. Então, onde tem lupa, cai squad demais. Mas, outra coisa, se você tá caindo numa lupa, ou se você tá caindo em qualquer outra missão, não cai direto na missão. Não pega direto a missão. Cai e pega uma arma primeiro. Por quê? Enquanto você tá clicando na missão, um adversário tá clicando numa ramset, numa Uzi, pra te fuzilar. Então, você vai morrer. Fique vivo primeiro. Existem localidades, vou dar aqui um exemplo, ó. No terminal aqui de trem, tá, na train station, tem loot demais, demais. E não é dentro de caixa, é loot no chão. Você sai daqui facinho, logo nos primeiros minutos, com os 10 mil de dinheiro, só lootando a train station. Você não precisa pegar missão se você não quiser, tá? Nesse sentido, um lugar bom pra evitar é o estádio. O estádio é horrível em loot. É horrível. Lumber também é horrível. Farm é horrível em loot. Evitem esses lugares que tem loot muito escasso, represa, enfim. Essa área de fora aqui de Verdansk é bem horrível. Mas existem lugares, se você quiser cair, né? Vou falar da Superstore, é um hot zone. Tem loot demais no chão, mas é um hot drop. Você não quer cair lá se você quer um jogo mais consistente. Só dando um exemplo, que você não precisa fazer missão se você tiver num lugar com muito loot, onde te favorece você pegar esse dinheiro rápido. Então, basicamente, é isso. A consistência do seu jogo, ela tá diretamente ligada ao desempenho do seu começo de jogo, do seu drop, da sua capacidade de ler o mapa e escolher onde você vai cair. Não fique preso às missões de lupa. Faz missão de caçada. Pegue uma caçada. Mesmo que você não mate a sua caçada efetivamente, se o parceiro que você tá caçando morrer, você ganha 2.500 de dinheiro. O seu esquadrão ganha 2.500 de dinheiro. Já é metade do que você precisa. Então, vai nessa pegada. Pega uma, habilita, fica looteando, tranquilo, safe. Pega a arma, fica atento, né? Se você tá terminando de cair, fica atento aos seus arredores, né? Você puxou o paraquedas, dá uma virada rápida e fala, ó, tem aqui um squad com a gente. Entendeu? Vê mais ou menos onde é que os caras caíram, marca no mapa. É muito interessante. Último ponto. Se você tá caindo do avião e tá sendo grifado, o cara tá com a pistolinha lá tentando te derrubar no paraquedas, continua o seu caminho, faz um zigue-zague, tenta dibrar ele, né? Não cai. Continua a sua rota, por quê? Essa pessoa, enquanto ela puxa a pistolinha e tá tentando te atirar, ela tá se desviando da rota dela. Ela não consegue manter a rota que ela manteria. E dessa forma você vai cair primeiro, você vai pegar a arma primeiro e esse cara que tá tentando te derrubar, ele tá fudido. Se é a pessoa que tá caindo na mesma localidade que você, ele tá fudido. Geralmente é o que acontece comigo. Eu tomo um, dois tiros em cima, vejo mais ou menos onde é que o cara tá, tento cair o mais rápido possível, pego a arma e depois eu fico só olhando, falando assim, ei, meu brother, moleque, você vai cair, porque eu vou te cobrar. Beleza? Então essa é a dica. Considerar a primeira safe, considerar a distância do avião e o caminho do avião, considerando sempre que no primeiro terço do mapa geralmente cai menos gente, a distância do caminho original do avião, a questão das missões e da concentração absurda de players que existe procurando a missão de oportunista ou scavenger, que é a lupinha, essa parte de concentração, de áreas que tem concentração de loot que não seja necessariamente relacionadas às missões e esse comportamento na queda de acordo com o Griffin, né, que é o pessoal tentando te matar antes de você cair. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.jog, como um ogro. Um beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho